Os valores são astronômicos. Tanto nos governos Lula quanto Dilma, os blogs sujos ganharam milhões de reais para divulgar notícias fantasiosas sobre os governos do PT e seus principais representantes. A estratégia foi elaborada pelo ex-ministro José Dirceu, que hoje cumpre pena numa penitenciária federal do interior do Brasil por envolvimento com o crime de corrupção. Ele foi condenado a cerca de 30 anos de reclusão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os recursos empregados dos blogs sujos não salvaram José Dirceu da impopularidade e do degredo, muito embora seu principal beneficiário também esteja na cadeia. Foi Lula da Silva quem mais se beneficiou do esquema milionário, bancado com dinheiro do contribuinte. O maior volume de recursos foi aplicado em 2016, nos meses que antecederam ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Aproximadamente R$ 11,2 milhões foram parar nas mãos de blogueiros camaradas e sujos. Luiz Nassif recebeu R$ 5,7 milhões e Paulo Henrique Amorim faturou R$ 2,6 milhões dos governos petistas. Eles só tinham que mentir deslavadamente o tempo inteiro sobre as gestões Lula e Dilma, fantasiando números de uma prosperidade que nunca existiu. E ficaram tão agradecidos que até hoje continuam mentindo e fantasiando os governos que levaram o Brasil ao afundamento da sua economia. A crise provocada pelo PT no governo da República só se compara ao encilhamento ocorrido no final do século XIX, quando Rui Barbosa assumiu o Ministério da Fazenda no governo de Floriano Peixoto e tentou controlar a inflação, mandando fabricar mais e mais dinheiro. O resultado foi tão absurdo que os negociadores venderam terrenos até na Lua, numa época em que nem se sonhava com a fabricação de naves espaciais. No ano do impeachment, Dilma Rousseff gastou nada menos que R$ 94,7 milhões. Segundo informações do site O Antagonista, ao assumir o governo, Michel Temer determinou a suspensão do pagamento aos blogs e sites petistas e o cancelamento dos contratos. Os beneficiários com a farra foram os seguintes. Brasil 247, R$ 2,1 milhões. DCM, o Diário do Centro do Mundo, R$ 1,110 mil. Carta Maior, o site, R$ 921 mil. Fórum, R$ 921 mil. Paulo Henrique Amorim, R$ 865 mil. Ópera Mundi, de Breno Altman, R$ 83 mil. Luiz Nassif, R$ 814 mil, além do contrato com a EBC. Carta Capital, o site, R$ 664 mil. Sidney Rezende, R$ 409 mil e 500 reais. CGM, R$ 359 mil. Pragmatismo Político, R$ 219 mil. Blog do Esmael, R$ 169 mil. Vi o Mundo, de Luiz Carlos Azenha, R$ 166 mil. E o Cafezinho, R$ 124 mil. Ressalte-se que estes valores foram repassados apenas no ano de 2016, para tentar blindar a então presidente do processo de impeachment. Dilma começou a se utilizar de blogs ainda durante a campanha de 2010. Sua coordenação pagou cerca de R$ 350 mil ao blog do companheiro Armando. Só que essa pessoa nunca existiu de verdade. Seu blog e seus perfis no Orkut e no Twitter eram administrados por quatro pessoas que teriam recebido, para tanto, R$ 3.500 a R$ 4.000 mensais entre maio e outubro de 2010. Segundo o jornalista Fernando Rodrigues, do Universo Online, as verbas da chamada mídia alternativa. O mesmo que a adulteração da verdade, passaram de R$ 6.900.000 em 2013, para R$ 9.200.000 em 2014, quando teve eleições gerais no Brasil. E a presidente Dilma Rousseff foi reeleita. O jornalista informou ainda, em seu blog, que a Petrobras e subsidiárias Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil desembolsaram praticamente 91%, ou R$ 8.400.000 do dinheiro repassado por dentro aos blogueiros sujos do PT. As contas de publicidade federal para os blogs patrocinados pelo PT tinham como objetivo atacar jornalistas e veículos independentes, que denunciam a roubalheira do suposto partido. A manifestação repetida e inconsequente, do site sujo The Intercept, hoje, é uma demonstração de que a mídia petista continua em plena atividade, como uma cadeia da ilegalidade. É o contrário da cadeia da legalidade formada por Leonel Brizola em 1964, para tentar resistir ao golpe militar. No momento, não convivemos com nenhum golpe, a não ser no delírio dos petistas e seus seguidores. E não existe qualquer risco ao processo democrático, a não ser aquele protagonizado pelos elementos que insistem em mentir para tentar se enganar, e enganar uma parcela considerável da população brasileira.